E a reforma tributária está dando o que falar. Muitas pessoas têm dado alerta. E uma das pessoas que mandou um aviso foi o professor Marcos Sintra, que é PhD em economia por Harvard, professor da FGV, idealizador do imposto único. Enfim, quem quiser seguir o Marcos Sintra pode estar acompanhando ele no Twitter, e neste Twitter ele postou um vídeo com alerta grave sobre a reforma tributária. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver o que ele falou aqui. A segunda é a questão da forma como ela está sendo proposta. Eu fui parlamentar e eu nunca vi uma PEC ser aprovada da forma como está se propondo aprovar essa PEC. Nós tivemos conhecimento do texto apenas 10 dias atrás, e se pretende aprovar a reforma em mais 4 ou 5 dias. Você viu só pé de pano, tudo em muito pouco tempo. Em duas semanas se apresenta um texto que era desconhecido, e que muitos dizem, ah, isso está sendo debatido há anos e há décadas. É verdade, os conceitos estão sendo debatidos há muito tempo. Porém, a questão tributária, a legislação tributária tem que ser escrita e certa. E nós só tivemos conhecimento do texto há 10 dias atrás. Então, essa é a primeira, quase que excentricidade da forma como esse texto está sendo discutido. Segundo, ele não é acompanhado de qualquer texto, de estudos de impacto, sequer de estimativa de alíquotas. Nós estamos aprovando a criação de um imposto importante no Brasil, e que vai, de fato, alterar completamente o sistema tributário de consumo, não sabendo sequer a alíquota desse imposto. Me parece uma coisa absurdamente sui generis, mais uma vez, que façamos uma reforma tributária desta forma. Se está exigindo da sociedade um cheque em branco, um salto no escuro, tudo remetido à lei complementar. Não há sequer um esboço, uma minuta. Um cheque em branco, um salto no escuro. Essas palavras do professor Marco Sintra me parece bastante preocupante. A pressa é inimiga da perfeição. Eu também penso igual você, Pé de Pano. Assuntos importantes como esse têm que ser amplamente discutidos e debatidos com a sociedade. Então, o alerta do professor Marco Sintra é muito válido. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda com o que disse o professor Marco Sintra? Deixe sua opinião aqui nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E juntos, vamos aí trocando ideias e debatendo sobre a nova reforma tributária. Muito obrigado. Cabo!